A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. A equipe da Vigilância Sanitária e da Prefeitura realizaram na manhã desta sexta-feira, 12 de fevereiro, uma operação de combate ao foco do mosquito Aedes aegypti no cemitério municipal de Itapes. O trabalho que é realizado desde 2008 na cidade ocorre a cada 15 dias em pontos estratégicos, como cemitérios, postos de gasolina, terrenos baldios, entre outros. Bem, o trabalho que a gente está fazendo hoje aqui no cemitério, na sexta-feira, ainda é em decorrência do Lira. Nós fizemos o levantamento de índice rápido, onde já foi coletado material para levar para o laboratório. Estamos aguardando a devolução das análises das larvas que foram. E amanhã, dia 13, é o Dia Nacional de Combate ao Mosquito. Nós estamos antecipando para hoje o trabalho aqui no cemitério e também no transbordo lá da 13 de maio. Tem maquinário lá para estar fazendo o trabalho e aqui está o pessoal da empresa terceirizada pela prefeitura fazendo recolhimento e descarte de material plástico, vasos e floreiras, flores de plástico, o que a gente estiver encontrando aqui, que pode ser um futuro depósito de larvas, a gente está eliminando. Ao todo, são 38 armadilhas que buscam amostras de mosquitos. As amostras que são coletadas durante a operação são enviadas ao Laboratório Central do Estado para a realização de análises. Segundo os coordenadores da operação, até hoje nenhum foco do mosquito Aedes aegypti foi encontrado em TAPS. As denúncias de locais com prováveis focos podem ser feitas para a Vigilância Sanitária pelo telefone 5136725211. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.